Em menos de 24 horas, a Polícia Federal conseguiu identificar e prender três pessoas que transportavam drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Era assim que a africana de 22 anos levaria droga para Angola. Os 3,5 kg de cocaína estavam presos ao corpo da cabeleireira que vivia em São Paulo com visto de refugiada. Agora está presa por tráfico internacional. Mais cedo, um alemão de 73 anos foi preso na fila de embarque do aeroporto de Guarulhos. Ele levaria 2 kg de cocaína pura à Pukê, na Tailândia. Com a ajuda de um cão farejador, a droga foi encontrada dentro de embalagens de cosmético. O que os traficantes mais querem num lugar como este é não chamar a atenção. E não há nada melhor do que ser visto como uma pessoa comum, um viajante de negócios, um turista qualquer. E neste caso vale tudo, inclusive adolescentes e até idosos a serviço do crime. Esse garoto de 16 anos chegou da Holanda com 7 kg de metanfetamina usada na produção de êxtase. O adolescente foi selecionado logo no desembarque e as malas que tinham um fundo falso não escaparam do scanner. O próprio menor, durante a fiscalização, claramente disse para os fiscais da Receita que nada aconteceria com ele por ele ser menor. Não tem conhecimento de quem é o proprietário da droga porque, em regra, eles são apenas transportadores. Entre tantos pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal tirou de circulação 600 kg de cocaína de janeiro a abril deste ano. No mesmo período, foram 30 kg de metanfetamina e 2 kg de achixe. O que a gente vem percebendo é que o tráfico tenta, de alguma forma, bastante criativa, burlar o sistema de fiscalização de todas as instituições, Receita, Polícia. Essas ocorrências estão acontecendo em qualquer aeroporto internacional, pela facilidade, pela disponibilidade de voos.